Olá, galera! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Daiane e hoje nós vamos fazer uma nova aventura. Vamos ao Zoológico! E eu vou levar vocês comigo para gravar tudo que eu consegui gravar. Então, bora lá! Téu, aonde que é a aventura hoje? Uhul! Você vai ver os bichos? Téu, aonde que é a aventura hoje? Música Chegamos aqui no Zoológico. Chegamos? Você vai ver os animais? Sim! Bota o chapéu! Olha aí o Zoológico! Entramos, né, Téu? Olha aqui, ó! Aqui é a placa do que tem aqui, Téu, ó! Olha o tanto de bicho que tem, Téu! Olha aí! Tem leão, tem tigre, tem pato... Rodoviro dos macacos! Rodoviro dos macacos! Ali é os macacos, né, pra cá! Ó, vindo pra cá os macacos, pra cá os patos retos, a gente vai ver esses bichos tudo aí, ó! Então, bora! Olha os macacos dormindo, Téu! Tem um pato, uma tartaruga, não sei o que que é aquilo lá, uma tartaruga? Ali na água? É um pato! É um pato nadando? Tem um pato lá, olha o tamanhozinho dele! Olá, Téu! Olá, Téu! Olha o macaco ali, gente! Olha eles, gente! São lindos! Aqui é a ala dos macacos! E esse aqui já é outra espécie dos macacos! Olha só! Um pequenininho aqui, ó! Ai, que bonitinho! Tem um ali em cima, deixa eu ver... Esse aqui, gente, é o macaco-aranha da cara preta! É, macaco-aranha de cara preta! Olha eles ali! Olha lá, ele vai... Ele fazendo as... Olha o rabão, gente! Olha lá, ele sentado, Téu! Olha aquele descendo ali da casinha! Olha lá, eles estão tudo juntos agora, ó! Mas tem um rabão grande! Olha, gente! Descendo a água! Olha, gente! Olha ali, deitou na rede ali, gente! Não sei se vai dar pra ver... Tá dentro da rede ali, ó! É, até assim! Tô olhando pra acolá! Aqui fica as tartarugas e o jacaré! Tem um jacaré aqui, ó! Dormindo! E ali um monte de tartaruguinha! Tem peixe aqui dentro também! Olha a tartaruguinha ali, que fofa! Olha nadando, gente! Que linda! Agora a gente vai ver se acha o leão! Que ele tá rugindo! Rugindo! Ih, o sol! Vamos tentar achar a casinha do leão! Fala das aves! Aqui é a tiriba, barriga vermelha! Olha! Que bonitinho, Theo! Tá vendo? Lá em cima! Que lindo! Olha esse outro, Theo! Olha o periquito! Periquito da Caatinga, Theo! Da Caatinga! O que? Parece um papagaio! Parece um papagaio! Parece, né, filho? Ok! Vamos lá ver mais! Tem mais dois! Tem mais dois, filha! Esse aí é o jandaia! Você tá gostando? Você tá gostando? Qual que é que tem lá em cima? É o papagaio! É, não! É o periquito coco! É, ó! É o periquito coco que tá lá! É! É! Acho que mais dois! Mais dois! A gente vê a onça, Theo achou uma oncinha pequenininha! E a gente vai lá ver! Cadê a onça, Theo? É! É a onça? É a onça! É a onça! Ah! É! Oi! Bonitinha! Jaguatiriga! Hein? Jaguatirica! O nome dela! Isso é valente! E aí, Theo? Você tá vendo o quê? Eu comi um rio tranquilo! Hein? É um tigre! Isso é um tigre? Não! É uma onça! Uma onça! É! Uma onça! Você quer ver o elefante? Vamos caçar o elefante! Que bicho é aquele, Theo? O moleque tremeu! Que bicho é esse, Theo? Um leão! Um leão, filho! Olha o bocão na dele! Olha ele lá, meu nego! Olha que lindo, filho! Olha! Olha, Theo! O coração do cara tá vocei pela boca, filho! Tá estressado! Tá fofo! Ela é de noite! É! Que linda! Olha! Olha, Theo! Olha, Theo! Olha a pantera! Que linda! Que linda! Viu? Agora a gente vai ver as onças Tem duas onças aqui Pintadas Olha que linda Fazendo carinho As cabras Estão bem tranquilas aqui A gente foi ali pra ver o tigre Que tinha um tigre enorme aqui E a gente caçou esse tigre e não achou E aí o povo tá dizendo que o tigre fugiu da jaula O que você acha disso? Você já tá comendo pipoca? Tá gostosa? Que bicho que você viu? O que você viu de bicho? Um leão Meu Deus Você ficou com medo? Não Você é forte e corajoso, né? Olha a cobra teu Você tá com medo da cobra? Então vamos embora Dá tchau pra cobra Tchau cobra Olha os zifapátanos Olha lá, eles estão dentro da água Olha lá a cabeçona dele A cabeçona Meu Deus do céu Achei que era só três É quatro Minha mãe Eu quero dois Olá Ele tá levantando Tá levantando Meu Deus Olha o tamanho Olha o tamanho Olha Olha Vai sair Ai gente É só eu que tô com inveja Desses bichos aí dentro Calou que tá aqui fora Olha lá Ele vai sair Lascou a boca ali Tá vendo, filho? Tá vendo, filho? Como é que é o nome? Apótamo Apótamo É o hipopótamo Você tem o hipopótamo desse de pelúcia Não tem? Não tem? Olha Fica olhando Fica olhando Ele vai sair Fica olhando, papai Tô olhando, pai Tô olhando E essa foi a nossa aventura de hoje no zoológico Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, deixem o like Não esqueçam de se inscrever no canal E é isso, gente Tentei mostrar tudo que eu consegui Beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau